Um dado importante da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal disse que em 2021 houve um aumento nessas denúncias, de pelo menos 15%. Então eu queria que o senhor falasse aí, de fato o senhor acredita que aumentou o número de maus tratos ou as pessoas têm ficado mais sensíveis a essa questão da causa animal? Não só o senhor, alguns outros deputados também já apresentaram projetos em relação à causa animal, eu queria que o senhor falasse aí. E o que se pode também aproveitar para fazer um gancho é avançar na questão da legislação na proteção animal em São Paulo e no nosso país. Perfeito. Se a gente olha a curva aí das denúncias na DEPA, da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, você vai perceber que ela está se popularizando, ou seja, cada vez mais as denúncias estão acontecendo e isso não tem a ver com, vamos dizer assim, com mais violência contra os animais. No entanto, na pandemia a gente percebe que teve um aumento sim, ou seja, esse percentual, esses 15%, ele não se explica só por esse crescimento natural de popularização do serviço da DEPA. Tem também a ver com a questão da pandemia, que as pessoas ficaram mais dentro de casa. Teve um primeiro momento, que era uma coisa que poderia ser até considerado louvável, em muitos casos realmente foi, as pessoas que estavam em casa e foram adotar. Teve um movimento muito grande de adoção de animais, não só adoção, compra também, enfim, as pessoas passaram a trazer para suas casas o pet. O problema é que nem todo mundo que fez isso, fez isso entendendo que não estava adquirindo um equipamento, uma coisa, estava trazendo um ser que exige cuidado e que precisa ter esse amor, esse carinho e que não é descartável. Nem todo mundo tem essa consciência. E também a gente percebeu que a sequência foi que muitas dessas pessoas, muitas não, né? Pelo amor de Deus, não vamos falar muitas porque não são muitas. Proporcionalmente são poucas. Mas algumas dessas pessoas descartaram esses animais depois de um tempo, não se adaptaram e agiram da pior maneira possível. E nada justifica um abandono, nada justifica uma violência. São pessoas que não tem nada a ver, vamos dizer, aquele 1% que não tem nada a ver com os outros 99%. Tantas pessoas que nunca tiveram pets, adotaram e estão aí com seus pets, dando todo amor e carinho. 1% de pessoas de coração ruim, né? De coração de pedra que fizeram isso e que provavelmente já faziam outras maldades de outras maneiras, né? Então sim, infelizmente, vamos dizer assim, aumentando a proporção de lares que tem pets, automaticamente essas pessoas do mal, elas se mostram e fazem esse tipo de coisa. 1% de pessoas do mal, elas se mostram e fazem esse tipo de coisa.